Bem-vindo ao meu canal, Roger Crochê Santana. Desde já eu peço para você deixar o seu like para ajudar a gente. Se você que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal, certo? Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse tapete aqui retangular, ó. Ele é rápido, fácil e simples. O que dá aqui, gente, esse diferencial dele são as cores, certo? Mas ele é super rápido de fazer. O que dá também aqui uma coisa legal nele é a flor, certo? Que ela é a flor real. Já ensinei videoaula dela no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link dela aqui embaixo. Só você clicar e você aprende ela. É rapidinho de fazer também, certo? Usei materiais para fazer o branco e o amarelo queimado. E a flor, gente, eu usei o vermelho tomate. Aqui, esse verde aqui, gente, eu usei o verde folha. Mas você pode estar usando um verde da sua preferência também. Para fazer aqui, gente, esse tapete eu vou usar as mesmas cores, tá? O branco, o amarelo queimado e a flor real vermelha, certo? A numeração do meu barbante é numeração 6 e a minha agulha é 3,5, tá bom? Então, já deixa o seu joinha, certo? E vamos começar a nossa videoaula passo a passo. Gente, a medida dele, ele ficou medindo, deixa eu ver aqui, 73 cm de comprimento e de largura ficou medindo 45 cm de largura, certo? Para mim, ele está num tamanho ótimo para um tapete pequeno. Se você for querer ele maior, o segredo é aqui, ó, esse quadrado branco. Vocês estão vendo o quadrado branco? Aqui, eu vou fazer ao todo de carreira, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras do branco. Se você quiser ele maior, você aumenta essas carreiras aqui do branco, certo? Que aqui é a base. Se você quiser ele maior. Mas, ó, com a minha mão em cima aqui, você já tem uma ideia, gente, que ele ficou num tamanho grande, ó. Ele ficou num tamanho ótimo. Se quiser ele maior, você aumente aqui, ó. De 5 carreiras, coloque aí 10 carreiras, entendeu? Aí, ele vai ficar assim, bem largo e bem grande, certo? E aqui também, nessa parte aqui, ó. Eu fiz aqui mais essas carreiras aqui, ó, gente. Para mim, eu achei que está ótimo. Se você quiser aumentar, eu vou ensinar até essa parte. Se você quiser ele mais assim, maior, de comprimento, você aumente aqui. Vai seguindo as carreiras adiante. Só que, para mim, eu achei que o trabalho, o tamanho está ótimo, né? Com tapete pequeno, está bom. E para geladeira, fogão, certo? Agora, se você quiser aquele tapetão que dá para colocar na sala, entendeu? E tal, aí você aumente aqui e aumente aqui as carreiras, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula passo a passo. Ó, gente, vou fazer com a flor real. Vou deixar o link aqui embaixo, que tem videoaula no canal já, tá bom? E aí, você clica aqui e já vai para a flor. Aí, você faça a flor e volte. Vou passar aqui o verde. O verde folha agora, certo? Lembrando que, gente, o meu barbante, eu só uso numeração 6, certo? Toda aqui, todos esses, amarelo, branco, vermelho, todos é numeração 6. Mas fica opcional de você, usar o 8, o 4. Vou pegar o verde. Vou dar, fazer aqui meu, meu, minha laçada inicial, né? Pego aqui a flor real. O bom da flor real, gente, que ela já, já vem já aqui essas alcinhas, ó. Estão vendo? Que aí, aqui, a gente já vem nela. Entra aqui numa dessas alcinhas. E fica mais fácil para a gente começar. Entrei aqui, fiz um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas. Volto aqui dentro, gente, e vou fazer um leque. O leque é quatro pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Volto aqui e faço mais quatro pontos altos para poder fechar o leque. Tem muita gente que faz o leque, gente, com três pontos altos, tá? Você pode estar fazendo o seu leque com três pontos altos. Eu sempre fiz com quatro. Para mim, eu acho que o trabalho fica... Não sei. Na minha... No meu a ver. Ele parece que fica mais certo. Fiz aqui os quatro pontos altos, né? Ficou o lequezinho. Faço uma correntinha de espaço, gente, e venho aqui para a próxima alcinha à frente, ó. E aqui dentro, aqui, dessa alcinha, eu faço quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro. Faço uma correntinha de espaço, venho para a próxima alcinha à frente, ó. E aqui, eu vou fazer outro leque, que são quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro pontos altos, duas correntinhas, volto e faço mais quatro pontos altos para fechar o leque. Um... Dois... Três... Quatro. Um... Uma correntinha de espaço, venho aqui para o próximo alcinha à frente, ó. E aqui nele, faço quatro pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro. Faço uma correntinha de espaço, venho para a próxima alcinha, faço aqui um leque, que são quatro pontos altos. Quatro pontos altos, duas correntinhas, volto e faço mais quatro pontos altos para fechar o leque. Dois... Dois... Dez... Dois... 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 Um, dois, três, quatro. Uma correntinha de espaço, eu venho pro próximo alcinha à frente e faço um leque, que são quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro. Duas correntinhas de espaço, volto, faço mais quatro pontos altos pra fechar o leque. Um, dois, três, quatro. Tá ficando quadradinho, vocês tão vendo? Faço uma correntinha de espaço e venho pra última alcinha. E nessa alcinha aqui, faço quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Faço uma correntinha de espaço. Venho aqui pro leque à frente, venho no primeiro ponto alto aqui, na terceira correntinha eu entro e faço um ponto baixíssimo. E aí, pego a tesoura, cortei aqui. Eu deixo um fio maior, gente, porque depois eu vou escondendo e aí, pra mim, na minha opinião, quando eu for escondendo, ele fica bem escondido e não corre risco dele soltar e desmanchar, entendeu? Por isso que é bom deixar grande, no meu a ver. Ó, ficou quadradinho, ó. Vocês tão vendo? Aí agora, gente, você vira a sua pétala, a sua flor. Vira a sua flor, né? Ó, ficou quadradinho. Agora eu vou colocar o branco, tá? Faço aqui minha laçada inicial, que é o ezinho. Vem aqui, gente, em qualquer leque, tá? Em qualquer cantinho do leque. Eu vou vir nesse daqui. Entrei, puxo aqui minha laçada, faço um ponto baixo. Esse ponto baixo já serve como uma correntinha. Então, faço mais duas correntinhas pra ficar um ponto alto. Volto aqui dentro e vou fazer o leque, que são quatro pontos altos. Um, dois. Três. Quatro pontos altos, duas correntinhas de espaço. E volto e faço mais quatro pontos altos pra fechar o leque. Dois. Três. Quatro, ó. Ficou o leque. Faço uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaçozinho, gente, à frente, ó. Entrei aqui, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaçozinho, à frente, eu entro e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo lequezinho, que é o canto, né? E aqui vou fazer um leque, que são quatro pontos altos. Um. Dois. Quatro pontos altos, duas correntinhas de espaço, volto e faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Fiz outro leque, né? Faço uma correntinha de espaço, venho agora pro próximo espaçozinho e aqui dentro faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaçozinho, à frente, faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço uma correntinha de espaço, venho pro próximo leque à frente, que é o canto, e aqui faço outro leque, que são quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos, duas correntinhas, e volto e faço mais quatro pontos altos pra fechar o leque. Dois. Três. Quatro, né? Uma correntinha de espaço. Aí, agora, uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaçozinho aqui, ó. E aqui faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaçozinho à frente, faço quatro pontos altos. Dois. 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 Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho pro canto aqui, faço mais um leque, que são quatro pontos altos. Dois. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas de espaço, volto e faço mais quatro pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Faço uma correntinha de espaço, venho pro próximo quadradinho à frente, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho pro próximo espaçozinho, faço quatro pontos altos. Três. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço, venho aqui pro leque, né? Que a gente começou, venho no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, eu vou entrar e faço um ponto baixíssimo. Aí, gente, fiz um ponto baixíssimo. Aí, ficou aqui o quadradinho, né? Certo? Agora, eu vou seguir sequência, fazendo mais quatro carreiras pra ficar ao todo cinco carreiras. Que vai ser o meio do nosso tapete, como eu falei pra vocês, esse quadrado aqui, ó. Pra ficar cinco carreiras. E aí, quando ficar cinco carreiras, eu vou passar o amarelo. Só que se você quiser maior, agora é hora. Em vez de fazer cinco carreiras, você aumente as carreiras. Se você quiser ele maior. Certo? Aí, aqui, gente, toda vez que chegar aqui, fiz um ponto baixíssimo. Você vai caminhar pro meio do leque, tá bom? Como você vem pra frente, os pontos altos à frente, ó. Você vem fazendo um ponto baixíssimo, ó. Faça o ponto baixíssimo, até chegar aqui dentro do leque, ó. Chegou aqui no meio do leque, você repete agora. Agora, quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Volto aqui, faço mais quatro pontos altos. Pronto, ficou o leque. Uma correntinha de espaço. Vem aqui pro próximo espaçozinho à frente e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo espaçozinho, faço quatro pontos altos. E assim, gente, vocês vão seguindo sequência. Tá bom? Não vou fazer até o final com vocês, senão o vídeo fica grande. E esses pontos é fácil, gente. Então, pra ficar do tamanho desse outro meu aqui, vou seguir aqui a sequência. Já fiz uma carreira, comecei a segunda. Vou fazer mais três pra ficar o todo cinco. Quando eu fizer as minhas cinco carreiras do branco, eu volto com vocês pra nós ir pro amarelo. Ó, gente, fiz as cinco carreiras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Corta aqui. Puxa aqui pra ficar preso. Agora eu vou colocar o amarelo, certo? Dou aqui a laçada inicial. O laço. Vem aqui um dos cantos, certo? Qualquer um dos cantos. E aqui, gente, eu vou fazer um ponto baixo, subo duas correntinhas pra ficar com um ponto alto, volto. E faço o leque, que são quatro pontos altos. Três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Volto, faço mais quatro pontos altos. Aqui, gente, eu vou fazer mais duas carreiras, certo? Só que do amarelo. Uma correntinha de espaço, vem pro quadradinho à frente, entrei e faço quatro pontos altos. Então, vou seguir aqui adiante e faço mais duas carreiras do amarelo. Em volta do nosso quadrado. Aqui, a gente fez cinco carreiras, certo? Agora eu vou seguir, faço mais duas carreiras, só que do amarelo. Tá? Vou fazer aqui minhas duas carreiras do amarelo. E aí eu volto com vocês pra nós começar a crescer ele pros lados. Certo? Pra fazer ele ficar retangular. Vou fazer aqui as duas carreiras amarelas e já volto com vocês. Ó, gente. Passei o amarelo em volta, certo? As duas voltas. Agora é hora. Se você quiser seu trabalho maior, você aumente aqui, certo? Quadrado. Só que aqui de tamanho, eu achei que já tava no tamanho bom, ó. Deixa eu medir aqui, ó. O meio dele, tá? Trinta e cinco centímetros. Ó. Agora vamos mudar. Vou colocar o branco. Dou aqui minha laçada inicial, faço o ezinho. Ó. Viro aqui, ó. E vou trabalhar aqui. Que é o canto, o leque, né? Vou pular, gente. Aqui é o leque. Certo? Vou pular esse quadradinho à frente e venho nesse daqui, ó. A partir do segundo, tá? O leque aqui. Pulei um. Venho a partir do segundo, vou entrar nele. Então, quer dizer o quê? Que eu não vou trabalhar o leque e nem o primeiro espaçozinho. Não trabalho o leque e nem o primeiro espaçozinho. Já venho pro segundo espaçozinho. Aqui faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas pra ficar um ponto alto. E aqui dentro faço mais quatro pontos altos. Faço mais três pontos altos. Ficando ao todo com quatro pontos altos. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo espaçozinho. E faço quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo espaçozinho. Quatro pontos altos. Vou seguindo assim, gente. Fazendo. É fácil, gente. Aqui agora essas voltas. E rápido. Ó. Vou seguindo fazendo quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Vindo pros espaçoszinho. Até. Chegar aqui no canto do leque. Quando chegar aqui no leque aqui. Eu volto com vocês. Ó. Comecei aqui, né. Não fiz no leque aqui. Nem fiz no primeiro quadradinho. Fiz a partir do segundo. Cheguei aqui na parte do leque, ó. Faço uma correntinha de espaço. Venho aqui dentro desse leque. Faço mais um leque, gente. Que é quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui dentro. Faço mais quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Ó. Agora eu trabalho esse lado aqui, ó. E esse outro lado aqui. Uma correntinha de espaço. Venho pra dentro do quadradinho aqui. Faço quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo quadradinho. Faço quatro pontos altos. E assim, gente. Eu vou seguir na diante. Uma correntinha de espaço. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Quatro pontos altos. Até chegar... Até chegar aqui, ó. Não vou trabalhar esse ponto alto aqui. Não vou trabalhar esse quadradinho aqui. E nem o leque, certo? Vou trabalhar só até aqui, ó. Aí vocês contam. O último quadradinho sobrando aqui. Antes do leque. Vocês não trabalham. Então, a gente vai parar aqui. Nesse daqui, certo? Vou fazer o meu até aqui. E volto com vocês. Ó, gente. Cheguei aqui. Não trabalhei o último quadradinho. Nem o leque, certo? Agora eu viro o nosso trabalho. Vira o seu trabalho. E aqui, vamos voltar. Subo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Uma correntinha só pra virar. Certo? E venho pro espaçozinho à frente. Aqui nesse espaçozinho eu faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Ficando assim, ó. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo quadradinho. Faço quatro pontos altos. E assim vou seguindo sequência, gente. Gente, como a gente fez nessa outra volta. Certo? Vou fazendo quatro pontos altos. E uma correntinha de base. Quatro pontos altos. Uma correntinha de base. Quando chegar aqui no leque, você vai fazer o leque normal. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Faço o leque normal. Aí, quando chegar aqui, ó. Em cima desse daqui. Eu volto com vocês. Ó, a gente fez, né? Ó. Dei a volta e fui. Fiz o leque. E vim até aqui essa parte. Chegou aqui nessa parte. Faço uma correntinha de espaço. Venho no último ponto alto aqui. Em cima desse último ponto alto. E faço um ponto alto. Tá? Ó. Viro o trabalho. E a gente sobe aqui pra cima. Uma, duas, três correntinhas. E volto aqui dentro. E faço mais três pontos altos. Ficando assim ao todo. Quatro pontos altos. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Aí, volto agora a fazer. Uma correntinha. Venho pra dentro do próximo espaçozinho. E faço aqui dentro quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo espaçozinho. E dentro faço mais quatro pontos altos. Agora, eu vou seguindo sequência de novo, gente. Vou ir até lá o final. Fazendo uma correntinha de espaço. E quatro pontos altos. Tá bom? Vou seguindo sequência agora. Pra voltar. Aí, quando chegar aqui. Nessa parte aqui. Eu volto com vocês. Ó, gente. Vim. Né? Voltei. Dei a volta de novo, né? Chegou aqui no final de novo. Uma correntinha de espaço. Venho aqui pra dentro aqui, ó. Desse espaçozinho. E aqui faço quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Um. Então, aqui a gente fez, ó. Três carreiras. Certo? Três carreiras, ó. Certo? Aí, agora eu corto. Que eu vou passar agora o amarelo queimado de novo. Puxo aqui pra poder fechar. Fica preso. Depois eu arremato esse fio aqui pra esconder ele. Ó. Certo? Ele tá crescendo agora pro lado. Né? Assim de comprimento. Agora, venho com o amarelo. Aqui, com o amarelo, dou a minha laçada inicial, que é o ezinho. Aí, venho aqui. Ó. Aqui tá os três, né? As três carreiras que a gente fez. Vou, gente, vou pular a primeira. Vou pular o primeiro, o espaçozinho. E venho a partir do segundo espaçozinho, ó. E aqui, a partir do segundo espaçozinho, pego aqui meu fio, entrei e faço um ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, ficou um ponto alto. Faço mais três pontos altos aqui dentro, pra ficar o todo quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro pontos altos. Agora, eu vou voltando, gente, seguindo a mesma sequência que eu fiz aqui, dessas três carreiras. Certo? Uma correntinha. Venho pro próximo espaçozinho aqui dentro, faço quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Ó. Vou seguindo sequência agora. Faço uma correntinha, venho pra dentro do espaçozinho, quatro pontos altos. Uma correntinha pro próximo espaço, quatro pontos altos. Até, gente, chegar aqui nesse outro lado. Certo? Como a gente pulou o primeiro quadradinho aqui, ó. Pulamos. Vai ser do mesmo modo aqui, ó. Vamos trabalhar só até aqui, ó. Não vamos trabalhar esse último quadradinho aqui. Então, vou trabalhar até esse quadradinho. Aí, eu volto com vocês. Ó, gente. Comecei aqui, né? Pulei o primeiro quadradinho. Fiz a partir do segundo. Fui fazendo, né? Fiz o leque aqui normal em cima do leque. Fui fazendo. E quando chegou aqui nessa parte... Fiz até... Antes do último. Antes penúltimo, né? Que fala... E não fiz o último quadradinho, ó. Certo? Agora, viro... E vou voltar subindo três correntinhas. Uma correntinha de espaço. Viro. Venho dentro do quadradinho aqui e faço quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo quadradinho. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Certo? Aí, agora, vamos seguir, gente. Voltar. Uma correntinha de espaço. Dou a laçada. Venho, faço quatro pontos altos. E vou voltar. Certo? Vou voltar. Chego aqui e faço o leque em cima do leque normal. Aí, venho fazendo até aqui. Aí, quando chegar aqui, ó. Nesse quadradinho aqui, ó. Eu volto com vocês. Ó, gente. Cheguei aqui no final. Né? Faço uma correntinha de espaço. Dou a laçada. Venho no último ponto alto aqui, ó. Entro nele e faço um ponto alto. Ficou no quadradinho, né? Viro o trabalho. Agora, vou voltar de novo. Né? Subo aqui. Uma, duas, três correntinhas. Volto dentro do espaço do quadradinho aqui e faço mais três pontos altos. Ficando assim, ao todo, quatro pontos altos. Certo? Três. Quatro pontos altos. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo quadradinho à frente. Entrei, faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Uma correntinha de espaço. Venho pro próximo quadradinho. Entrei, faço quatro pontos altos. Agora, eu vou seguir sequência até o final desse modo. Certo? Igual as outras carreiras. Aí, quando chegar... Peraí, deixa eu fechar aqui. Três. Gente, errou o desmanche, hein? Eu sei que, às vezes, dá preguiça, mas é bom desmanchar que o seu trabalho fica certinho. Ó. Né? Aí, agora, eu vou seguir sequência até aqui nessa parte, ó. Certo? Aí, quando chegar aqui nesse quadradinho, antes do último quadradinho aqui, eu volto com vocês. Ó, gente, cheguei aqui, dei a volta de novo, né? Faço uma correntinha de espaço, venho aqui pro último quadradinho e aqui dentro faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Corto aqui meu barbante. Puxo aqui, né? Pra poder ficar preso, firme. Depois, eu arremato essa linha. Um. Ó, gente. Ficou assim. O que que eu faço agora? Agora, eu vou passar o bico. Tá? Por quê? O tamanho dele, gente, ó, com a minha mão aqui, já dá pra ver que aqui um lado só já ficou do tamanho legal, ó. Agora, você vai fazer do outro lado, do mesmo modo que a gente fez esse aqui. Você vai fazer esse daqui. Certo? Daí, depois eu corto esse fio. Vou fazer o bico aqui agora. Certo? Se você quiser agora ele maior de comprimento, o que que você vai fazer? Você pega a outra cor, o branco, né? Deixa eu pegar aqui. Pega o branco. E... Quer ele mais comprido? Você vem... Vai lá na sua carreira lá. Aqui. Vem desse lado. Vou pular o primeiro ponto... O primeiro quadradinho, né? Vou pular o primeiro quadradinho. Venho já a partir do segundo. E vou fazer mais três carreiras do branco. Vou e volto. Vou e volto. Vou e volto. Aí, ele vai ficar mais um tanto assim maior. Quer ele mais maior? Mais maior não, que não existe. Quer ele maior? Você vai... Quando depois que passar as três carreiras do branco, você volta lá. Né? Aí, vai pular o primeiro quadradinho do branco. E vem a partir do segundo. E vai fazer mais três do amarelo. Certo? É assim, gente, que você vai fazer ele ficar mais comprido. Tá? Já de largura, lembrando. A largura do seu tapete, você vai... É... 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 Da largura, você vai tirar por o centro aqui, ó. Esse branco. Tá vendo? O seu branco. Se você quiser ele mais largo, você vai aumentar mais carreiras. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco do branco. E duas da amarela. Se você quer ele maior, faça aí mais... Fez cinco carreiras aqui. Faça mais duas carreiras. Faça mais três carreiras do branco. Entendeu? E assim ele vai ficar mais largo. Quer ele mais comprido? Vai crescer aqui. Desse modo que a gente fez essas... Essas voltas aqui. Tá bom, gente? Aí agora eu vou fazer aqui o bico. Tá? É um bico super simples também. Sem muito detalhe, sabe? Sem muito... Porque como eu falei pra vocês, tem que ser tapetes rápido, fácil, simples. Entendeu? Esse tapete é simples, gente. Aqui o que dá o destaque nele aqui pra ele ficar show pra chamar atenção é a flor real e as cores. Certo? Venho aqui. Né? Ó. Peguei aqui. Fiz o meu ezinho. Venho aqui no primeiro ponto alto, ó. Venho no primeiro ponto alto aqui. Entrei. Puxo o meu e. Minha laçada inicial, né? Que fala. Puxei. Faço aqui. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, volto aqui no mesmo ponto e faço mais três pontos altos. Junto no mesmo ponto alto aqui, ó. Dois. Três. Quatro pontos altos, ó. Aí é aquele esquema. Não sei o tamanho do seu ponto alto. O meu ponto alto, vocês já viram que é diferente. Por isso que eu faço desse modo, entendeu? Simplesmente abaixo aqui essa frente dele. Veja onde que dá aqui, ó. Ó. Ele deu aqui, ó. Né? Ó. Abaixei a frente dele aqui. Deu aqui. Ó. Entro aqui, então, nesse ponto aqui e faço um ponto baixo. Certo? Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo ponto aqui de base e faço mais três pontos altos. Pra ficar o todo quatro pontos altos no mesmo ponto de base. Três. Três. Abaixo a frente aqui. Veja onde que vai dar aqui, ó. Minha agulha aqui, ó. Deixa eu segurar aqui bem pra vocês verem. Ó. Abaixei aqui, né? Ó. Ele deu aqui, né? Então, eu vou entrar aqui e fazer um ponto baixo. Ó. Não fica, gente. Ele não fica repuxado assim, ó. Não fica, não corre risco de ficar repuxado assim. Ou ficar aqui um buraco aqui no meio. Se você não tiver pulado a quantidade de ponto certo. Pra ele ficar retinho. Ó. Ele fica certo, ó. Aí, faço aqui. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo ponto de base. Entrei e repito mais três pontos altos. Ficando assim ao todo quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Abaixo essa frente aqui, ó. Que eu falo. Primeiro ponto alto. E veja onde que ele dá, ó. Abaixei aqui a frente. Ó. Abaixei aqui a frente, ó. Olha onde ele vai dar aqui, ó. Né, ó. Deu aqui, ó. Entrei. Faço um ponto baixíssimo. Hum. Certo? Esse é o bico, gente. Vou seguir agora adiante fazendo desse modo. Vou vir. Faço aqui também, nessa parte aqui do, 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 do leque. Certo? E aí, venho até aqui o final, ó. Até chegar aqui. Aí, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, gente. Vim. Fiz aqui o nosso bico. Tá? Daqui, ó. Vim. Fiz. Chegou aqui no final. Hum. Aí, aqui, gente. É assim. Você pode estar continuando nesse bico aqui, ó. Vem. Entendeu? Ó. Vem. Eu não vou fazer. Certo? Eu gostei dele assim, bicudinho aqui. Essas pontas assim, ó. Se for medir aqui, ó. Fica na reta, ó. Certinho, ó. Tá vendo, ó. Essas pontas assim, quadradinho, ó. Tá certinho, ó. Assim como quando você fizer desse lado aqui, vai ficar tudo assim, retinho assim. Tudo bicudinho assim, ó. Tudo ponto... É... Pontinhas, ó. Tá vendo? Então, eu só vou fazer o bico daqui. Hum. Daqui. Até aqui. Chegou aqui. Cortei. Cortei. Puxa aqui pra ficar preso. Depois, esconda essa ponta. Ó. Esse é um lado do... 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 Tô com muita vontade de... Tô muito gaguejando, gente. Perdão. Ó. Esse é um lado do seu tapete. Eu achei, gente, que pro tamanho pequeno, pra geladeira, fogão, já tá ótimo. Até porque, desse tamanho que eu tô fazendo, ele tá ficando com 70 e 70 e... Deixa eu ver aqui. 70 e poucos centímetros, ele já tá bem grande pra um tapete pequeno, não é verdade? Gente, 75 centímetros. Tá? Então, o tapete pequeno dele já tá no tamanho bom. Por isso que a minha medição pro tapete menor é esse daqui. Quer fazer a passadeira? A passadeira, você vai fazer como? Aqui, em vez de ser uma, duas, três, quatro, cinco, você vai fazer mais três brancas. Vai ficar ao todo oito. Oito aqui, oito carreiras das brancas, certo? E duas da amarela. Aí, aqui, como você vai querer... É uma passadeira, ela tem que ser mais comprida. Você vai fazer aqui isso que eu falei pra vocês. Terminou aqui o amarelo? Pula aqui esse primeiro quadradinho, vem pro segundo e passa três carreiras do branco. Vai e volta, vai e volta. Terminou a branca? Volta com o amarelo. Pula o primeiro quadradinho do branco, vem pro segundo e vai e volta com o amarelo. Entendeu? E faça assim dos dois lados e você já vai ficar com a passadeira linda, grande e bonita. Desse modo que eu ensinei pra vocês aqui, gente, desse lado aqui, vocês vão fazer desse lado aqui, certo? Vocês viram, gente, como é fácil, rápido, não gasta muita linha, certo? Um tubo de 600, gente. Já deu pra fazer esse tapete, o do branco, tá? Deu pra fazer um, já tô fazendo o outro. Fiz quatro suplastes do quadradinho que tem aí, suplar, fiz quatro suplar do quadradinho que tem aí. E ainda vai sobrar, gente, do branco. 600 gramas do branco e do amarelo eu tô usando um resto que eu tenho ali do de 2 kg, certo? E aí a flor, gente, a flor real não gasta muita linha assim, não é verdade? Ó, agora você, desse modo aqui que eu fiz desse lado, você vai fazer desse lado aqui. Três carreiras do branco, pula aqui o primeiro quadradinho, vem a partir do segundo, vai e volta. Bota do branco, passa três do amarelo e vem com o seu bico, certo? Eu, meu bico vai ser assim, gente, daqui até aqui a outra ponta. Não vou trabalhar aqui, nessas partes aqui, ó. Não vou trabalhar o bico aqui, não, porque eu gostei dele assim. O diferencial dele são esses bicos aqui, ó, certo? Esses coisinhas assim, ó. Pra mim que eu gostei. Vou dar a volta aqui, terminar, fazer esse lado desse modo que eu ensinei, pra vocês e venho com o nosso trabalho pronto. Trabalho concluído, certo? Ó, não, só fiz aqui, ó, o bico daqui, fui até aqui. E aqui desse mesmo modo, daqui, fui, fiz até aqui. Não fiz aqui essa parte. E eles ficaram assim, ó, esses quadradinhos, ó. Esse, pra mim, eu gostei dele assim. Se você quiser passar esse bico aqui, siga o mesmo modelo que eu falei pra vocês. Quatro pontos altos, junto no mesmo ponto de base, abaixa a frente, vê onde que dá. Aí, vai fazendo, ó, vai vindo, vindo, vindo. Mas, pra mim, eu gostei dele assim. Pra mim, eu gostei desses quadradinhos aqui, ó. Tá bom? Aí, só fiz o bico ali. Esse foi nosso trabalho de hoje. Ó o tamanho, gente. Aqui, a minha mão aqui, vocês já veem o tamanho que ele ficou num tamanho bom, ó. Pro tapete pequeno, 75 centímetros de comprimento. Pro pequeno, tá ótimo. Tá muito bom o tamanho dele. Da passadeira, daquele modo que eu falei pra vocês. Aumente aqui. Terminou aqui, ó, amarelo. Volta com o branco, pula o primeiro, volta com o branco, faz três carreiras do branco. Depois, mais três do amarelo. Entendeu? E essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha, se você não deixou ainda. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que eu venho sempre com dicas para ajudar vocês, certo? Venho com dicas que eu faço, gente. Que eu sigo. E pra mim, funciona. Tá bom? E aí, eu venho com dicas de vez em quando aí. Faço umas lives com o nosso canal. Assista os nossos vídeos que já tem. Se você gostar, se inscreva. Tá bom? Vou deixar aqui meu Instagram aqui embaixo. Lá tem todos os meus trabalhos. Vai lá, dá uma olhadinha. Me segue. E eu tenho um grupo, gente. Vocês perdoam que eu tô gaguejando. Não sei porquê. Eu tenho um grupo no Face. Tá? O nome do nosso grupo é Amigos do Crochê. Lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição. Tá bom? Amigos do Crochê. Você clica em cima e já vai lá pro nosso grupo. Participa do nosso grupo. Lá, as meninas que tem canal, posta lá todo dia seus trabalhos. Tá bom? Lá elas colocam grupos 10.